Olá! Neste vídeo vamos falar sobre como fazer a referência de capítulo de livro e parte de outras monografias. Primeiro, definir quando a gente faz esse tipo de referência. De acordo com a norma, fazemos esse tipo de referência quando queremos incluir uma sessão, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra com autores ou títulos próprios. Então, seria basicamente isso. Por exemplo, aquele livro que você tem, cada capítulo com autor diferente. Se você usou o capítulo de um livro que tem o mesmo autor, não é necessário utilizar esse tipo de referência. Somente se você realmente achar que é importante fazer a parte. Aí você fica também no seu critério de decisão. Mas, realmente, ela só é obrigatória, vamos dizer, quando essa parte de um livro, de uma outra monografia, vai ter um autor próprio. Vamos ver, então, quais são os elementos essenciais. O autor da parte ou capítulo. O título da parte ou capítulo. A expressão in, que agora, na atualização de 2018, voltou a ser gravada em itálico. A referência completa da monografia da qual faz parte. E depois, o intervalo de páginas ou o número do capítulo ao final. Então, aqui só uma de como ficaria essa estrutura. Então, começamos a referência com o autor do capítulo ou autores, caso seja mais de um. O título do capítulo, subtítulo, se tiver. Lembrando que o título do capítulo não tem destaque. A expressão em itálico, in. E depois segue-se a referência completa do livro ou monografia. Veja que, então, o destaque vai para o título desse capítulo ou monografia, a parte do todo, a parte completa. E, ao final, é obrigatório colocar o intervalo de páginas ou capítulo. Vamos ver agora alguns exemplos. Então, tem esse capítulo, com autores, cujo sobrenome é Romano. E o título é Imagens da Juventude na Era Moderna. Está dentro deste livro, de autoria de Levi e Chemit, que são organizadores, A História dos Jovens. Então, aí segue a referência desse livro, com cidade, editora, o ano, e ali, ao final, o intervalo de páginas. Colocar mais um exemplo, que as pessoas, às vezes, perguntam, quando coloca capítulo ou volume, qual que é a ordem. Então, olha ali no final deste. É sempre do maior para o menor. Então, volume, capítulo, intervalo de páginas. E vamos ver como que fica isso online. Essa referência também tem um detalhezinho que eu quero conversar depois. Então, veja aqui, Instituto Nacional do Câncer. Tem um capítulo dessa monografia, que fala sobre o estômago. E é também de autoria do Instituto Nacional do Câncer, tipos de câncer. Então, como está online, não é uma monografia impressa, não tem páginas. A gente já coloca aqui a disponibilidade online, como já comentamos no primeiro vídeo dessa série. O endereço, o completinho, e aqui a data que foi acessado. O que eu queria comentar com esse livro? Porque, até então, havia-se o hábito de, quando o capítulo é da mesma autoria da monografia completa, não se repetir o autor. Se colocava aqueles traços e um pontinho final. Pelo que a gente viu na atualização da norma, agora não se utiliza mais isso, e em nenhum momento é mencionado que se pode utilizar isso. Mas também hoje não temos por que não repetir. Só no computador a gente pode copiar e colar. Não é como no tempo que você tinha que digitar em uma máquina de escrever, que realmente consumia um tempo e até um esforço físico. Da parte de capítulo de livro, então, seria isso. Esse vídeo é curtinho mesmo. E nos próximos, vamos falar de trabalhos acadêmicos. Esperamos estar ajudando e, mais uma vez, agradecemos. Para nós, vamos falar de trabalhos acadêmicos.